Ivan Batista Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beija tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beija tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beija tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beija tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Ivan Batista, o prisioneiro do brega É só sucesso Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu queria ter Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o meu paraíso O meu desejo é amar você Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu queria ter Você é o meu paraíso O meu desejo é amar você Eu não sei mais o que fazer Não consigo viver sem você Ter uma chance ao menos pra esse amor Você é o meu paraíso O meu desejo é amar você Estou indeciso, mas eu sei porquê Sei que dói tudo o que sinto, mas eu vou dizer Estou indeciso, mas eu sei porquê A minha vida, sei tua vida, sei que eu vou sofrer Estou indeciso, mas eu sei porquê Eu te amo loucamente Só você não vê Eu não sei mais o que fazer Não consigo viver sem você Ter uma chance ao menos pra esse amor Acontecer Estou indeciso, mas eu sei porquê Sei que dói tudo o que sinto, mas eu vou dizer Estou indeciso, mas eu sei porquê A minha vida, sei tua vida, sei que eu vou sofrer Estou indeciso, mas eu sei porquê Eu te amo loucamente, só você não vê Estou indeciso, mas eu sei porquê Ivan Batista, o prisioneiro do brega É só sucesso Amanheceu e eu estou aqui Sozinho sinto saudade De você, meu amor Não vá, não diga adeus, por favor Pra quem te ama E só chama Por você Não vá, não diga adeus Pra sonhos meus Não vá, não diga adeus Pra sonhos meus Não vá, não diga adeus Ah, amanheceu E eu estou aqui E eu estou aqui Sozinho sinto saudade De você, meu amor Não vá, não diga adeus Não vá, não diga adeus Pra sonhos meus Ivan Batista O prisioneiro do brega É só sucesso Sonhei com você Sonhei com você Na noite anterior E eu estou aqui Dizendo que pra sempre A garota dos meus sonhos A garota dos meus sonhos Foi com outro moral Sei que é difícil Esse sonho se realizar A garota dos meus sonhos Foi com outro moral Foi com outro moral O homem que ela se casou O homem que ela se casou Não soube avaliar O amor que eu sinto por ela E por ela eu vou lutar Você e o seu telefone Nem onde você foi morar Mas de um jeito ou de outro Um dia eu vou lutar Um dia eu vou te encontrar Sei que é difícil Esse sonho se realizar A garota dos meus sonhos Foi com outro moral Sei que é difícil Esse sonho se realizar A garota dos meus sonhos Foi com outro moral Sei que é difícil Esse sonho se realizar A garota dos meus sonhos Foi com outro moral Sei que é difícil Esse sonho se realizar A garota dos meus sonhos Foi com outro moral Foi com outro moral Ivan Batista O prisioneiro do brega É só sucesso Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem há nem despedida E a palavra a Deus Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu E eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Cigana Jogue a carta sobre a mesa Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a da despedida Nem a palavra Adeus Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu E eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Amém Ivan Batista, o prisioneiro do brega, é só sucesso Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Naquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo, fez essa maldade Meu lar foi destruído, e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar, me abandonou Vambora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim, já desmoronou Aquela que era minha esposa, encontrou o que quis Ao lado de outro, é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Eu estou pagando por tudo que fiz Uma carta alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar, me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz 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 Ivan Batista, o prisioneiro do brega É só sucesso! Sou menino carente, eu sou aquele homem que chora Preciso dos seus carinhos pra mudar minha história Preciso dos seus carinhos, mulher Pra mudar minha história, não dá mais pra ficar assim Vivendo com a solidão Faça algo por mim Cuide do meu coração Eu quero ficar com você Pra lhe mostrar quem eu sou Pra receber os teus carinhos Em troca te dá meu amor Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Pra lhe mostrar quem eu sou Pra receber os teus carinhos Pra receber os teus carinhos Em troca te dá meu amor Não dá mais pra ficar assim Vivendo com você Vivendo com a solidão Vivendo com a solidão Vivendo com a solidão Faça algo por mim Cuide do meu coração Eu quero ficar com você Pra lhe mostrar quem eu sou Pra receber os teus carinhos Em troca te dá meu amor Eu quero ficar com você Pra lhe mostrar quem eu sou Pra receber os teus carinhos Em troca te dá meu amor Pra receber os teus carinhos Em troca te dá meu amor Pra receber os teus carinhos Em troca te dá meu amor Música Ivan Batista O prisioneiro do brega É só sucesso Música Dessa vez sou eu que vou lavar a louça do jantar Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar Dessa vez assisto uma novela e esqueço o futebol Eu arrumo a cama e coloco o lençol Fala aquelas coisas pra te excitar Dessa vez se você não quiser eu não vou insistir Dessa vez eu fico com as crianças se você sair Se chover Sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser você sempre assim Faça exatamente tudo igual Dessa vez eu fico com as mãos do amor Dessa vez eu fico com as mãos do amor Dessa vez eu peço o mesmo prato que você pediu Dessa vez eu visto aquela roupa pra te seduzir Dessa vez a gente vai pra cama mais apaixonado Dessa vez eu fico com as mãos do amor E se depois de amor você virar pro lado Abraça o travesseiro e também vou dormir Dessa vez eu fico com as mãos do amor Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo com o abraço balançando a rede Cheia de desejos e cabeça tonta Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo com o abraço balançando a rede Cheia de desejos e cabeça tonta O que você subindo nas paredes Lendo do Brega, é só sucesso! Hoje eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã, eu a te esperar, mas você não vem Disse que me amava, e eu acreditava, em tudo que contou Hoje as noites são tão longas, sem você aqui, cadê o meu amor? Meu amor Será que está com outro, nem lembra de mim? Eu nunca pensei que eu iria, te amar tanto assim Será que está com outro, nem lembra de mim? Ô meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Ô meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Hoje eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã, eu a te esperar, mas você não vem Disse que me amava, e eu acreditava, em tudo que contou Hoje as noites são tão longas, sem você aqui, cadê o meu amor? Meu amor, será que está com outro, nem lembra de mim? Eu nunca pensei que eu iria, te amar tanto assim Será que está com outro, nem lembra de mim? Eu nunca pensei que eu iria, te amar tanto assim Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Ivan Batista, o prisioneiro do brega, é só sucesso O homem que bebe, gasta seu dinheiro O homem que fuma, pede o seu sossego Por uma mulher Eu não estou bebendo, não estou gastando Mas estou amando, quem não me quer É por amar demais, que estou sofrendo Querendo alguém que não está me querendo Por esse motivo, eu vou lutar Luta fortemente pra te esquecer Se não posso te amar, não quero sofrer O jeito que tem é tentar te esquecer Luta fortemente pra te esquecer Se não posso te amar, não quero sofrer O jeito que tem é tentar te esquecer O homem que bebe, gasta seu dinheiro O homem que bebe, gasta seu dinheiro O homem que fuma, pede o seu sossego Por uma mulher Eu não estou bebendo, não estou gastando Mas estou amando, quem não me quer É por amar demais, que estou sofrendo Querendo alguém que não está me querendo Por esse motivo, eu vou lutar Luta fortemente pra te esquecer Se não posso te amar, não quero sofrer O jeito que tem é tentar te esquecer Luta fortemente pra te esquecer Luta fortemente pra te esquecer Se não posso te amar, não quero sofrer O jeito que tem é tentar te esquecer Luta fortemente pra te esquecer Luta fortemente pra te esquecer Ivan Batista Ivan Batista O prisioneiro do brega É só sucesso Ivan Batista O prisioneiro do brega É só sucesso Eu no meu carro Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava toda A velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por me ser menino Deus me perdoou Compreendi Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava toda A velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por me ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu também sou Filho do divino Por me ser menino Por me ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor 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 Ivan Batista Ivan Batista Que não se deve morrer por amor Meu bem Eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Você jurava Você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixou sozinho chorando em vão Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Meu bem Eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem Eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixou sozinho chorando em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Ivan Batista O prisioneiro do brega É só sucesso Os meus sequestradores Que sequestraram o tom Tentaram novamente Fazer ronda na cidade Só que a polícia Foi logo acionada Pegou logo os três Meteu a porrada Delegado Pressionou E botou que Descobriu que Chefe deles Era do oriente Era um japonês Com nome Takatu Aqui andava de carro importado E gostava de curtir Foi aí que o delegado Resolveu agir Fez uma ronda Na cidade Prendeu Takakuaki Tākakuaki Tu não liberou o sonho Por que fala pra mim Japones Takakuaki Tu não liberou o sonho Por que fala pra mim Tākakuaki Os meus sequestradores Que sequestraram os sonhos Tentaram novamente fazer ronda Na cidade Só que a polícia foi logo acionada Pegou logo os três Meteu a porrada Delegado pressionou e botou o que Descobriu que os chefes deles Eram do oriente Era um japonês com nome Takatuaki Andava de carro importado E gostava de curtir Foi aí que o delegado resolveu agir Fez uma ronda na cidade E prendeu Takatuaki Takatuaki Tu não liberou o tonho Por que fala pra mim japonês Takatuaki Takatuaki Tu não liberou o tonho Por que fala pra mim Oh Takatuaki Takatuaki Tu não liberou o tonho Por que fala pra mim japonês Takatuaki Takatuaki Tu não liberou o tonho Por que fala pra mim Oh Takatuaki Ivan Batista O prisioneiro do brega É só sucesso Quem me dera saber nesse instante Por olha ela Infelizmente alguém sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam ao distante Sabe muito bem Onde anda você Quem me dera saber Nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam ao distante Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você trouxer Me pagarei bem pago Farei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Farei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Não consigo viver Não vou mais na minha casa Levo tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Quem me dera saber Nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe E não quer me dizer E não quer me dizer E os passarinhos Que voam ao distante Sabe muito bem Onde anda você Quem me dera saber Nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe E não quer me dizer E os passarinhos E os passarinhos Que voam ao distante Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar ela Passarinho Traz esta mulher Pra perto de mim Se você trouxer E pagarei Nem pago Farei minha gratidão E você Jamais sai do meu coração Farei minha gratidão E você Jamais sai do meu coração Farei minha gratidão E você Jamais sai do meu coração Farei minha gratidão E você Jamais sai do meu coração Amém 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 Amém